Bem-vindos, é o primeiro episódio de uma unha e uma make. A temática dessa aqui vai ser blog. Então eu vou fazer uma maquiagem linda, maravilhosa. Porém, inspirada num lado mais, assim, macabro. O primeiro passo, depois de limpar a pele, obviamente, é hidratar a pele. Vai hidratar essa pele que tá que nem o deserto do Saara, hein. Esse neon vai beber uma água, hein. Pra deixar bonita a maquiagem e grudar a make aí, durar o dia inteiro na sua pele, você passa um prime. Não tô falando o nome de produto porque eu não tô sendo pago pelas marcas. Eu, hein, ficar divulgando o produto sem ser pago, sai fora. Bando batidinhas. Ah, Lu, mas eu queria uma pele mais natural. Queria! Tô usando batom na sobrancelha pra ficar bem vermelhão. Eu sei que eu vou me arrepender desse passo, porque é três semanas com a sobrancelha vermelha. Mas o que a gente não faz por like, né? Será que eu não errei no tom da base, não? Contorno eu vou aplicando na pele, olhada mesmo, tá? Eu sinto que ele pigmenta melhor. Faço todo o contorno, blush e depois eu venho selando a pele. Esse passo aqui que vai fazer a sua make durar a noite inteira. O que esse vídeo tem a ver ainda com as unhas? Tem como você esperar um minutinho? Pronto, você achou que ia dar tempo de eu fazer o olho nesse vídeo? Gente, tem vídeo desse olho. Olha como tem tudo a ver com essa unha, né? Diz que tem. Agora a gente vai colocar vários cortes, vai parecer meio Frank Stan. Esse é o decalque agora com o mesmo batom que eu usei. Eu vou passar por dentro aqui pra parecer um machucado. Combinou super, tudo a ver. Quem discordar, sai da terra. Total! Uma unha, uma make. Total! Se você não deixar o seu like, o seu comentário nesse vídeo, eu vou aparecer assim, três horas da manhã na sua casa.